Música Vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos aços. Pessoal, a gente só vai pedir um favor para vocês, como já passou da meia-noite, não pode mais rir. Não, passou das 11, meia-noite. Meia-noite não das 11, é. É, só não dá uma segurada. Obrigado, viu? Obrigada. Não, pessoal, peraí, calma. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Melhorou, né? Ó, guardiã, falta de respeito essa merda aqui, vai. Pode montar aí, falta de respeito. Ajuda a gente aqui, vai, por favor, vai. Pessoal da primeira fileira aí, ó. Vê aí. Não adianta pôr a mão na boca, não, ela tá rindo. É. Tudo bem, é, qual, com quem, qual que era o seu nome mesmo? Hã? Puta, que pariu, o que que é? Hã? 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 O que que é? Alguém, 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 alguém entende alienígena aqui? Alguém entende? Vem cá, vem cá, vem cá, me ajudar. Do lado. Vem aqui, ajudar. Sorte. Você entendeu ou não? Hã? O que que é? Eu acho que sim. É, quer tentar ajudar aqui? Vem cá. Vai lá, é. Você não entendeu não, né? Pede pra alienígena só levantar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Caramba. Net multa aí. É, não, ela fez, você fez intercâmbio aonde? Não sabe, falou bem. Hã? Não, estácio, aqui acabou o seu. Tá, tá, só ligar. Não, estácio. Tá, pergunta pra ela, o que que ela veio fazer aqui? Acho que ela quer matar, gente. Quer matar? É. Puta merda. O que que é? Matar, quer exterminar, gente. Ai, meu Deus. Pergunta quantas naves ela veio. Quantas? Muitas. Muitas. Acho que a gente deveria fazer alguma coisa, né? É, muitas naves? Pergunta onde ela estacionou as naves. Aonde? Na Estácio. Estacionou. Ela estacionou. Ela estacionou. Nossa Senhora. Peraí, é, fala aqui, tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ela não invadir. Ai, ai, ai. Não, 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 não. O que que ela falou? Ela não quer nem saber. Não quer nem saber, vai matar. Ela vai matar. Vai. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Pede. Pede pra ela. Mas a gente está numa crise aqui. O que que é? Deu horário já. Não, 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 eu vou parar de ir. Vai, fala pra ela. Pede pra ela sentar, então, a alienígena. A alienígena está, porra, ela... Ai, ré. É, ela gostou. Olha, gente boa. Vem cá, vem cá. Vem do lado dela aqui, porque a gente, você como traduz, ela... Isso. Aí você vai ajudar, porque vocês duas traduzem, então vocês não têm muito medo dela. Só que, ó... O que que é? Como que não tem medo? Você tem medo? Mas, não, não, mas você traduziu, só me ajuda. Tá, ó, se eu falo durma, ela não entende. E se você fala durma na língua dela, ela vai entrar hipnose e a gente salva a terra. Mas tem que olhar nos olhos dela. Tá. Peraí. É, e fala durma na língua dela. Rau. Rau. Não, tem que ser com educação, assim, ó. É, não. Rau, rau. Fala pra ela. Tem cidade. É. Ah, vai, ó. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, ó, obrigado, obrigado, é isso. Eu tenho que ser bravo, eu tenho que fuder aqui a bagar. Dois. Eu tô aqui. É, aqui tá, três. Aqui em cima. Eu vim te buscar. Chegou o seu dia. Cuidado com o do lado aí. A alienígena vai te levar. Só você que me escuta. Meu Deus. Tudo bem, moça? Tudo. Alguma coisa diferente? Não. Não, tranquilo. Tranquila, né? Tranquila. Cinco. Tá. Só furado essa sugestão. Insiste no negócio. É. Oito. Caramba. Já, quanto? Oito. Nossa, tudo bem? Cresceu mesmo. Tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Tudo bem. Ajuda aí ou não? Já oito já, né? Caramba. Olha. Tudo bem. Sensação, qual que é? Dor nas costas. Dor nas costas. Então vai nascendo, né? Vai nascer, ó. Tá no oito já, né? Vai, vai, vai. Toca. Cresceu. Ai, vai agora não. Vai, vai, vai. Nossa, nasceu. Vai, 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 vai. Nasceu, vai, vai, vai. Estourou a bolsa. Estourou. Estourou. Pega, 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 pega. Pega, pega, nenê, pega. Ah, dá de mamar, isso. Pronto, pode fazer. Isso, calma, calma. A gente pega a toalha também. Dá de mamar. Ah, vai. Puta merda, vai. Dá de mamar aí, vai. Dá de mamar. Puta merda. Levanta aí. Você vê uma galinha só. Cachorro, né? A minha na biqueta aí. A gente já fez esse show mais ou menos com as pessoas que nascem, o nenê, umas 33 vezes. 33? Tremendo aqui. De nada. 33 vezes a gente fez esse show. Está se contendo. Não precisa jogar. Pode contar, sequestro. Estou chorando. Ah, ganhou? É o 33. Vem cá. Vem cá, o que foi? Eu ganhei. Você ganhou. Vem com o marido, não vem? Eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou o quê? Eu ganhei. Você vai dividir com ele? Agora. É o 33. É o 33. Vem cá, Vladimir. Vem cá. Espera aí. Você quer que ele venha aqui? Será que ela paga a minha puta? Está tremendo, velho. Ganhou? Admir Aí amor Vai lá abraçar ele Vai lá Aê Parabéns Segunda-feira a caixa abre Segunda-feira Pede para a alienígena Ela não conseguiu Ela fez para dormir Segunda-feira a caixa abre Fala para a alienígena o seguinte Quando você abrir os olhos ela entende português Quando ela abrir Fala para ela Fala para ela abrir os olhos e quando ela abrir entende português Acho que é aqui É que é É britânico Você deve ser de Júpiter Ela é de Marte Fala para ela Está me entendendo agora? Está Vocês acham que é assim fácil? Não O cheiro está bom, né? E o 33 ficou feliz, né? Mijou Tem gente que é de Júpiter e de Marte Vai lá, Sany Tudo bem, todos vocês olhem para mim Papai, olha para mim aqui Isso, assim Encostem lá atrás Mão sobre suas pernas Segura a criança Ai, dá uma limpadinha aí Isso, assim Ferrou agora Olha para mim Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Ela tem um poder Qual? Quando ela explode Vocês voltam em hipnose Para aquele estado tão gostoso Que vocês já conhecem Essa granada Eu ando com ela aqui No meu bolso Quando ela explode Vocês voltam em hipnose Eu vou tirar O pininho Arremesso Uma salva de palmas para todos Aqui no palco